Estamos na metade do inverno. Depois de um verão de muita estiagem, vamos ver como a chuva está afetando a agricultura e a pecuária na região sul do estado com o comentário do extensionista da Emater, Inácio Jaques. Olá pessoal, aqui vai mais uma dica técnica da Emater. Nós vamos falar sobre como está a situação climática na região e como ela está afetando principalmente o nosso meio rural. Bom, nós viemos de um verão relativamente seco, com precipitações no geral abaixo da média. Nós tivemos episódios de estiagem na região. O outono não foi muito diferente. O que aconteceu pessoal? Nós tivemos um mês de junho com um número bem significativo de horas de frio. Ou seja, nós tivemos vários episódios de geadas na região, nós tivemos temperaturas no geral um pouco abaixo da média e as precipitações um pouco recuperando, mas ainda abaixo da média. Se a gente vai computar de janeiro até junho, estamos com volumes abaixo da média histórica nos municípios. O que tem acontecido nas últimas semanas, agora no mês de mais para fim de junho e as primeiras duas semanas de julho? Estão havendo episódios de precipitação de maior volume na nossa região. A gente pega até a região da fronteira, a região das bacias hidrográficas. O que acontece? A gente tem a bacia da Lagoa Milim, que estava muito abaixo do normal para a época do ano e deverá se recuperar nas próximas semanas. Nós estamos tendo precipitações semanais em alguns municípios acima de 100 milímetros. Já é bastante importante para essa recuperação. Então, o que está acontecendo, pessoal? Nós estamos recuperando as aguadas, principalmente as de pequeno porte e as de médio porte, já estão recuperadas na região, que isso é necessário para o nosso potencial hídrico. Essas chuvas têm sido mais úteis principalmente para isso, porque a umidade no solo nessa época do ano não é muito difícil, porque a evaporação é pequena. Os dias são pequenos, nós temos pouca evaporação. Então, o que está acontecendo? Essas precipitações estão repondo esse déficit. O que elas trazem de negativo, por exemplo? Elas trazem de negativo algum plantio, elas podem estar atrasando algum plantio de trigo em algum município, por exemplo, que é uma cultura da época agora, do inverno. Elas estão prejudicando os animais, o manejo, principalmente os bovinos leiteiros no entorno das instalações, muito barro, tudo isso aí prejudica e também o bem-estar dos animais. Porque o que acontece, pessoal? Se eu tenho um ambiente úmido, não só de pasto, e é onde os animais estão, os animais ficam sem cama. Se eles estão a campo, eles ficam sem cama para se deitar. Eles vão ter que se deitar no úmido. Isso aí aumenta a perda de calor. E não é bom para o conforto térmico dos animais. Eles gastam mais energia, precisam de mais energia, mais alimentação. E nós vamos falar de uma vaca que está produzindo leite, ela vai ter maior gasto energético também. Porque o animal precisa do gasto energético para manter a temperatura corporal. Então, essas chuvas, principalmente as chuvas frias, não estão sendo, estamos tendo algumas horas de desconforto térmico para os animais. Principalmente aqueles que estão a campo. Bovinos de leite, bovinos de corte. E no rebanho ovino em especial, nós estamos na época do nascimento, já em algumas propriedades, nascimento de cordeiros. Essas chuvas frias podem ser muito prejudiciais. Poderíamos ter até mortes por pneumonia, que são as chamadas mortes perinatais. Então, o que é isso? O que a gente está recomendando aos produtores? Se organizarem para ter o abrigo, aquele necessário para recolher as matrizes em caso de chuvas frias ou outros episódios de frio com umidade. Então, a situação climática na região, no momento, é essa.